Em diversas praias, a Paraíba é o estado do Nordeste menos atingido com o desastre ambiental. Segundo a Sudema, que monitora a qualidade da água, a quantidade de material encontrado não comprometeu a balneabilidade. Os primeiros registros de manchas de óleo no litoral paraibano foram feitos no final do mês de agosto. Além da região do Conde, João Pessoa e Cabedelo também identificaram a presença dessas manchas. A quantidade registrada na Paraíba é bem menor que a registrada em outros estados do Nordeste. O material em si é o mesmo, mas a quantidade sim. Então a Paraíba, em relação aos demais estados do Nordeste, foi o estado que teve a menor quantidade de petróleo derramado em suas praias. O material é tóxico e pode causar danos à saúde da população, além de impactos ambientais. Mas de acordo com o superintendente da Sudema, a quantidade encontrada não comprometeu a balneabilidade das praias. Graças a Deus, em termos de Paraíba, as nossas praias hoje já estão todas liberadas para os banhistas, para os turistas. O material não se encontra mais depositado em nossas areias. O que tem são pequenos fragmentos, material é ínfimo em relação ao que veio. O superintendente disse ainda que um grupo formado por representantes da Sudema, Capitania dos Portos, Marinha do Brasil, Ibama e Secretarias de Meio Ambiente de João Pessoa, Conde e Cabedelo, estão trabalhando em conjunto no monitoramento do litoral. A gente intensificou nosso trabalho em conjunto com o Ibama, ICMBio, com as prefeituras municipais que tiveram seus litorais afetados, para fazer o monitoramento e o controle diário, para saber se novas manchas de petróleo estavam vindo ao nosso litoral e com relação à limpeza das praias, como os procedimentos estavam ocorrendo. Cláudio Almeida foi um dos biólogos que participou da vistoria técnica em Picãozinho. Nós observamos nesses recifes ontem, em que os corais se encontram em bom estado de conservação, sem nenhum tipo de dano provocado pelo derramamento de óleo.